Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Saudações fraternas, queridos irmãos, do livro Ceifa de Luz, da parceria Chico e Mano. Vamos ler e fazer alguns breves comentários do capítulo 52. Em família espiritual. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, versículo 3. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, sem notar a trave que está no teu próprio? Emmanuel vai nos dizer o seguinte. Quanto mais nos adentrarmos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Daí a necessidade da convivência em que nos espelhamos uns nos outros. Não para criticarmos, mas para entendermos, através de bendita reciprocidade, nos vários cursos de tolerância, em que a vida nos situa no clima da evolução terrestre. Assim é que, no educandário da existência, aquele companheiro, dois pontos, que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar-lhes a boa parte. Que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas de que haja sido objeto. Que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los, sem reconhecer-lhes as dificuldades e os sofrimentos. Que não analisa as razões dos outros, a fixar-se unicamente nos direitos que julga pertencer-lhe. Que não se enxerga passível de censura ou de advertência em momento algum. Que se considera invulnerável nas opiniões que emita ou na conduta que expose. Que não reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as falhas alheias. Que não se dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança, em favor dos caídos na penúria moral. Que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir. Será talvez, de todos nós, aquele que mais exija entendimento e ternura. De vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessitado de amor. Aqui emana, antes de começar a citar os companheiros, ele vai nos dizer o seguinte. Através da bendita reciprocidade, nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa. Quantas vezes nós já ouvimos e vamos continuar ouvindo ou repetindo. Que a vida aqui na terra é uma escola, é uma universidade. Que todos estamos em cursos, todos estamos fazendo um curso de felicidade. Um curso de aprendizado. Estamos aprendendo a cada dia. Então, de todos esses adjetivos que o Emmanuel enumera aqui, certamente, alguns deles dizem de nós. Alguns deles, nós mesmos, trazemos no nosso comportamento no dia a dia. Então, na realidade, todos nós necessitamos de entendimento e ternura. Todos nós, mais ou menos, estamos desajustados na intolerância. Todos nós, mais ou menos, somos desvalidos de paz, desvalidos de paz e necessitados de amor. Vamos lembrar, novamente, o que Emmanuel coloca para nós. Que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar-lhes a boa parte. Que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas de que haja sido objeto. Que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los, sem reconhecer-lhes as dificuldades e os sofrimentos. Que não analisa as razões dos outros a fixar-se unicamente nos direitos que julga pertencer-lhes. Que não se enxerga passivo de censura ou de advertência em momento algum. Que se considera invulnerável nas opiniões que emita na conduta que expose. Que não reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as falhas alheias. Que não se dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança, em favor dos caídos na penúria moral. Que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir. Não vamos ser hipócritas. Certamente trazemos em nós algumas dessas necessidades, dessas falhas de comportamento. Lembrando o evangelho do Cristo, onde Emmanuel se inspirou, nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5, que diz assim. Não julgueis para não ser desjulgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis sereis medidos. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Evangelho de Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare sempre. Muito obrigado, até o próximo encontro. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.